Representantes do Tribunal Superior Eleitoral e de TREs de vários estados, além de entidades públicas e associações ligadas ao tema, estiveram reunidos no Pleno do TRE Pernambuco durante a primeira semana da acessibilidade da justiça eleitoral que aconteceu no mês de março. O encontro promovido pela Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade teve como objetivo trocar ideias e compartilhar boas práticas entre a justiça eleitoral e entidades ligadas à causa da acessibilidade. É uma alegria muito grande ver o TRE Pernambuco se preocupando e demonstrando e fazendo, realizando um evento com essa temática. Uma temática que é para estar internalizada, não só para a sociedade como um todo, mas principalmente para as instituições, para nós da justiça eleitoral que temos o dever de promover a democracia, de trazer a possibilidade de todos participarem com segurança, com autonomia, as eleições e a gente também pensando em o que a gente pode melhorar, como a justiça eleitoral pode melhorar e aperfeiçoar os seus serviços para trazer uma maior acessibilidade, inclusão e integração com as pessoas com deficiência. Para a gente conseguir ultrapassar e vencer barreiras, sobretudo as atitudinais e tentar criar uma empatia, sensibilização do público, não apenas dos servidores e servidoras do TRE local e dos outros regionais. Através de debates e palestras, os participantes expuseram propostas e sugeriram aperfeiçoamento de ações e melhorias em torno do tema. Cada tribunal tem suas particularidades e eles, cada um trazendo as suas peculiaridades, acabam tendo uma junção de ideias. Para também a nós, não só os que participaram, mas os que não participaram e gostam do tema, tem que continuar contribuindo para a gente poder tornar efetivas essas políticas e não sejam apenas um discurso. Acho que esse é o grande desafio, políticas para os eleitores e também para os servidores. Uma das palestras mais esperadas foi a de Brasil Nunes, do TRE de Goiás. Ele falou sobre as práticas de acessibilidade na justiça eleitoral e trouxe vídeos e depoimentos emocionantes. Isso é uma coisa inovadora, eu estou muito feliz em participar desse evento e espero que os outros tribunais façam a mesma coisa e que a gente tem que trazer a população para nos conhecer. Nós não podemos mais ficar escondidos. A pessoa com deficiência física, ela tem que ser vista. Nós fomos esquecidos a vida inteira. Passamos a existir no papel em 1988, que é uma constituição. Olha, e hoje aqui estamos, estamos trabalhando, queremos nosso espaço, nós podemos produzir, podemos ter uma vida social igual a qualquer outra pessoa. Fábio Botelho é servidor do TRE do Amazonas. Ele, que é autista e tem TDAH, falou sobre as dificuldades de quem tem a chamada deficiência oculta. São deficiências que, na convivência com a pessoa, que você vai perceber, ou então por ela, por ser oculta, ela vai adotar um sinal, como é o caso do cordão de girassol, ou que ele vai mostrar que a pessoa tem uma deficiência oculta, ou o cordão com quebra-cabeças, que é específico para os autistas. Então são deficiências que a gente tem que acabar usando alguma coisa para mostrar que tem, porque não tem como, de cara, ver que aquela pessoa tem a deficiência. Cláudia Afânio, servidora do TRE do Paraná, compartilhou dois projetos que vêm dando certo por lá. Um deles é o projeto de incentivo de pessoas com deficiência que venham contribuir com a democracia por meio do trabalho como mesário ou outra atividade afins. Então a gente vai estimular, mostrar que eles podem e devem também contribuir com o trabalho, além de ser eleitor e além de ser candidato. São três eixos, né? A pessoa com deficiência, ela como eleitor, ela como candidata e ela como mesário. Isso já funciona lá? Sim. O com mesário é inédito. Ele está sendo construído agora e vai ser para essas eleições. Os demais, a gente já tinha esse trabalho incentivando a candidatura também, né? Que é muito importante a representatividade deles. O que a gente percebe é que, enquanto justiça eleitoral, a gente tem um papel de favorecer essa inclusão do eleitor, da eleitora, para que ele possa, de fato, exercer sua cidadania, né? É, democraticamente, igualdade de condições com todas as pessoas. Nós acreditamos que, por sermos apenas 22 mil servidores, servidoras, juízes, o nosso impacto na sociedade realmente fica majorado quando a gente passa a contar com a força de dois milhões de mesários. Então, de fato, à medida que a gente se esforça para que esses 22 mil sejam multiplicadores de condutas adequadas, especialmente a de redução de barreiras atitudinais, que a gente entende que são as principais, porque barreiras arquitetônicas, elas podem ser cotornadas de uma outra forma, tecnológicas também. Mas as atitudinais são elas que, de fato, nos aproximam, são elas que, de fato, um comportamento correto, ele, de fato, pode mudar muita coisa. E a gente tem essa possibilidade de trazer os mesários para jogarem no nosso time nesse sentido. Também como parte das ações da primeira semana da acessibilidade da Justiça Eleitoral, o TRE Pernambuco realizou o transporte de eleitoras e eleitores declarados como pessoas com deficiência no cadastro eleitoral até a central de atendimento ao eleitor para tirar ou renovar o título e trocar a sessão eleitoral. Foi o que fez Dona Miriam, que perdeu a visão por conta da diabetes. Ela mora no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Veio trocar o local de votação, que além de ser longe de casa, não era acessível. Anda muito, depois quando chega lá tem que subir esses Dregal todinho, a gente cansa, para um pouquinho. Agora melhorou. Com certeza vai melhorar mesmo, porque a gente precisa de uma coisa que melhore. É muito interessante e é muito concreto o interesse dessas pessoas no voto. Já são pessoas que normalmente têm uma sensação de serem esquecidas pelo poder público, porque elas não têm uma condição, muitas vezes, adequada de circular na cidade, de ir e vir para onde elas querem. Então, quando o poder público faz uma ação dessas, ele dá uma sensação verdadeira de inclusão da pessoa. A ideia é que elas realmente se sintam atendidas com dignidade e com qualidade pelo poder público e acessam o seu direito de votar.